Todo mundo tem ansiedade. Ansiedade é um sentimento e tem o fator protetor na nossa vida. A gente tem que ter ansiedade para certas situações. Porém, essa ansiedade, ela passa a ser patológica quando começa a ficar demais, a atrapalhar o seu dia a dia. Correto. Então, aí já passa a ser um transtorno. Então, se tem prejuízo na vida, a gente deixa de ter uma ansiedade fisiológica para ter uma ansiedade patológica. Correto. Eu vou dizer uma coisa. Eu não sei quando a ansiedade se torna um problema. A sintomatologia que eu tive, eu falei inclusive em off, né? Para vocês que eu tive tantas ansiedades, foi uma coisa pavorosa na minha vida. Mas eu não saberia dizer, porque não sou médico, quando é que ela se torna um problema de fato? Tá. Então, quando já tem prejuízo. Então, assim, você já está com aquela sensação de tensão contínua, eu já estou com pensamentos negativos e catastróficos, eu já atrapalhei o sono, eu já estou com alteração na alimentação, ou para mais ou para menos. Então, estou com compulsão alimentar, estou ficando sem comer. Então, tudo isso são prejuízos na vida. Estou mais irritada, estou mais impulsiva, estou intolerante. Esses são os sintomas também do transtorno de ansiedade. O meu é um pouco diverso desse aí. Eu tive agorafobia, eu não podia ficar perto de muita gente, não podia ficar em ambiente trancado, fechado. Era uma coisa complicada, porque eu sou aviador, e eu só me sentia bem dentro do cockpit de um avião, mas não como sentado lá fora. A minha pressão aumentou brutalmente, eu fui internado quatro vezes. e uma outra coisa que eu achava terrível, eu tinha absoluta certeza de que nessas crises eu estava morrendo. Eu via a morte, e para o hospital não, no coração nada, me davam, sei lá, um ansiolítico, eu ficava bom. Esse foi o tipo de sintomatologia por que eu passei. Isso, você teve um transtorno de pânico, você teve uma síndrome do pânico. É associado também a... Isso, é comum acontecer. O que aconteceu? O seu estresse, provavelmente, o seu nível de ansiedade estava tão grande, que o seu corpo te deu essa sensação de morte, essa crise tão forte, para que você parasse e cuidasse. Porque o que acontece? Às vezes essa ansiedade já era mais crônica e leve, e você foi empurrando com a barriga, foi achando que era o jeito de ser. Então, aos pouquinhos, isso daí foi te adoecendo mais e mais. É, o diagnóstico que eu tive por parte do seu colega, que uma coisa que eu queria falar, do psiquiatra que cuidou de mim, é que as pessoas confundem muito essa história. Presta atenção, estou aqui, né, Naum? O psiquiatra é um médico, como outro qualquer. Transtorno de ansiedade, essas histórias todas que nós estamos cansados de ver aí, não só ansiedade, mas tudo que é relacionado com esse tipo de coisa mental, de doença mental, só pode ser tratado por um médico. E quem cuida dessa medicina específica é o médico psiquiatra. Para com essa bobagem de achar que quem vai para o psiquiatra é que está maluco. Não é. Eu tive tal, crise de pânico tinha, meu diagnóstico era isso, temos uma ansiedade. Ele falou, você tem pânico, você tem isso, tudo isso é originado pelo transtorno de ansiedade. E só um psiquiatra foi que me curou. Só, não adiantou nada. Com remédio, com terapia, mas me curou. Você deve procurar o médico. Não entra nessa que isso me dá até raiva. Você entra, ah, está maluco, rá, rá, rá. Eu cansei de ouvir isso. Não, é um médico, como outro qualquer, e acabou. Pronto, defendi a tua especialidade. Adorei, porque isso é algo que a gente tem que lutar todos os dias. Ainda existe muito preconceito, preconceito, por isso as pessoas demoram tanto para buscar ajuda, chegando até, às vezes, no suicídio, né? É verdade. Pensei muito nisso. Sim. Em suicídio, pensei muito em suicídio. Fernanda, como é que foi o seu caso? Eu sei que você teve o transtorno de ansiedade também. Como é que isso influenciou a sua vida? Como é que você esbarrou com isso? Então, o transtorno de ansiedade surgiu na minha vida em virtude do trabalho, faculdade, da correria dessa pressão na nossa geração de ser bem-sucedido. Pressão estética também, várias outras coisas, fez com que a ansiedade se tornasse um problema na minha vida, né? Porque eu acabava não conseguindo sair de casa, às vezes, acabava não conseguindo levantar da cama. Eu me vi, existiram dias que eu não queria fazer nada. Então, o simples ato de tomar banho se tornou um problema para mim em um determinado momento. Então, eu fui no fundo do poço, cheguei em 120 quilos, né? Então, ansiedade realmente é algo sério e a gente tem que reconhecer que está com aquele problema e procurar ajuda de um profissional.